Boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos escutarem. Estamos aqui para inaugurar, ou reinaugurar, este estúdio, o mini-estúdio, para que possa ser honrado e glorificado no nome de Deus. Senhor, meu Deus e bom Pai, nesta hora de adoração e louvor, quero pedir, Senhor, que nos deis paz, fé, amor e alegria. Dá-nos, Senhor, visão para aquilo que nós temos que aprender de Ti, da Tua Palavra, da Tua Boca, da Tua Sabedoria. Tu peço e agradeço, no nome Santo Jesus Cristo, nosso Salvador e amém. Queridos amigos, obrigado por estares aqui. Eu vou-vos ensinar uma das técnicas de um grande amador da fotografia. Como sabem, antigamente trabalhavam-se com estas máquinas, muito antigas, Olímpios e Kodak e Fuji e outras marcas, como agora também a Canon. Esta era a Olímpios Trip, Trip 35, 35. Ela é muito antiga, mas eu vou-vos ensinar uma das técnicas, como é que se tira fotografias, mesmo que seja a filmar. Primeiro, a gente tem que fixar um álbum, um objetivo. Eu estou virado para a luz, estou a enfrentar a luz, estou a fazer já contra a luz. Mas, para desviar, quando está-se contra a luz, tem-se desviar da luz. Portanto, e virar a favor da luz. Ou seja, a máquina tem que estar com a luz sempre aqui atrás. Para projetar, neste caso, esta máquina. Está aí, mas as luzes estão sempre mais atrás. Ou tentam abrir de trás para a frente. De trás para aqui. Depois, também, uma segunda coisa que tem que aprender, tem que saber, é fixar a máquina. Quando não tem tripé, o corpo é o tripé. Os membros têm que estar juntos ao corpo e ficar assim. Para quando tirar a fotografia, a máquina movimentar-se o menos possível. Fazer o que tira, não é? Pronto. Já está. Pronto. Esta é uma máquina com 40 anos. 35, 40. Então, o que é que vos perturba hoje? O que é que vos perturba hoje? Alguma coisa, não é? Alguma coisa desapareceu? Alguma máquina? Algum objeto? Vocês têm crianças? Pois as crianças dão muito trabalho. As crianças dão muito trabalho. Ou, uma das coisas que as crianças têm é esta. É esta. Brincar. Brincar. Elas só param de brincar quando estão doentes. E quando estão doentes, não brincam. Por isso, se a vossa... Se as vossas crianças... Ou as vossas crianças estão a brincar e até estão a estragar algumas coisas, como eu sei que elas estragam, olha, ao menos não estou doentes. Então vocês querem aprender alguma coisa de Jesus, não é? Muito bem. Então vamos lá. Minha mãe... Minha mãe dizia... Dizia-me para mim... Filho... Filho... Quando fores grande... Quando fores grande... Quando fores grande, não sei como o teu pai. Porque o teu pai... Não se vai fazer tudo. Não se vai fazer quase nada. Então, nós temos que ouvir os recados da nossa mãe. A minha mãe... Deixou este mundo... Há quatro anos. Três anos e meio. 20 de novembro de 2017. Morreu a minha mãe. Preparar... 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 Antes de morrer. Oh, quantos que se acham absortos nas pesquisas, Nas pequeninas coisas... Nas pequeninas coisas... Da vida... Dos outros. Oh, quantos que se acham absortos, Nas pequenas coisas da vida... Não... Poderiam eles realizar um excelente trabalho com a abnegação em espírito de sabedoria. São cegos. E não conseguem ver ao longe. Fazem um mundo... De um átomo. E um átomo do mundo. Tornam-se ribeiros rasos, porque não partilham com o outro, com o outro. Água da vida. Diz ela que aqui... As preocupações... Que as pessoas têm... Não são aquelas preocupações que deviam ter. Porque há pessoas que são preocupadas com o que eu penso. Com o que é que ele pensa. O que é que ele diz. O que é que ele acha. O que é que ele acha da citação de Ilana White sobre este assunto. Sobre aquele assunto. Pois não há necessidade disso. O que há necessidade é de cada um estudar por si só. Pegar num livrinho. Ou num livro de todas as regras das mações. Ou num livro aos pés de Cristo. Ou num livro do grande conflito. E comparar com a Bíblia. E ver que a Bíblia acompanha o Espírito de Prodecia. É assim que se deve fazer. Todos os livros que eu leio acabo por aprender mais da Bíblia. Neste caso aprendo através do Espírito de Prodecia. Aprendo mais com a Bíblia aberta. E o Espírito de Prodecia. Do que ouvir e ouvir e ouvir este e aquele. Ela diz que é preciso três coisas. Precisamos combater contra inimigos invisíveis e sobrenaturais. Precisamos combater contra inimigos invisíveis e sobrenaturais. E segundo, precisamos de revestir-nos de toda a armadura de Deus. Terceiro, afim de estarmos preparados para as batalhas que temos de travar diariamente. Portanto, precisamos de travar batalhas contra um inimigo invisível. Revestindo uma armadura, uma armadura espiritual que é a armadura do céu. Nossa obra de aprovar a segunda vinda de Cristo é semelhante à de João Batista. O precursor de Cristo em seu primeiro advento devemos proclamar ao mundo a mensagem O grande dia do Senhor está perto. Preparai-vos, preparai-vos para encontrar-vos com o vosso Deus. Precisamos fazer muito mais do que temos feito. Portanto, a mensagem de hoje vai no sentido de nos preparar para a segunda vinda de Jesus e dizer aos outros que é necessário, que é urgente nos preparar. Deixem aí o vosso link, o vosso gosto e partilhem. Porque temos que partilhar esta mensagem da segunda vinda de Jesus. O preparo para encontrar-se com Deus. Está no texto de Sofonias, capítulo 1, versículo 14, que diz Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Bom Deus e Nosso Pai Reino-nos aqui, Senhor, para recebermos o Teu poder, a Tua graça, o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a limpar sempre o nosso estúdio, todas as ceias de aranha, limpar o pó. Mas também não te esqueçamos de falar de Ti e da Tua mensagem. O Senhor vem a ser com os nossos familiares, com os nossos irmãos, com os nossos meninos, com as pessoas que estão doentes, Senhor. Cura-os, Senhor. E eles estão sofrendo, Senhor. Ajuda-os, Senhor, nesta hora, que eles possam sentir-se aliviados. E a todos aqueles que estão aflitos com algum problema, ajuda-os, Senhor, a aliviar os seus problemas e as suas cargas. Que eles possam vir a Jesus, a Jesus o nosso único Salvador, aquele que pode nos salvar de todo o mal deste mundo. Tu te peço e agradeço o nome de Santo Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Que Deus vos abençoe. Que deem-vos uma boa noite de repouso. E amanhã cá estaremos para reeditar outro novo vídeo. E que possam estar aí e que possam partilhar. Até amanhã. Fiquem em Deus.